E aí pessoal, sou o Zegami pra mais um vídeo E hoje pessoal, estamos aqui jogando pra vocês uma gameplay inédita de Clash Royale Pra quem não sabe o que é Clash Royale, é basicamente um jogo que literalmente imitou aí Eita que tem baú pra abrir O que é o meu baú? O que é o meu baú? O que é o meu baú? Pessoal, esse aqui é o meu deca pra quem não sabe Acho que ninguém sabe né, porque é tipo o primeiro vídeo que eu tô trazendo aqui de Clash Royale O primeiro vídeo que eu tô trazendo é pra vocês de Clash Royale Então eu espero que vocês gostem de muito, deixa o seu like aí Olha só, eu tenho todas essas cartas legais Eu vou mostrar porque aqui tem meus concorrentes Que é o meu clã né, porque eu tenho um clã aqui É isso, que é uma batalha no modo competitivo aqui do joguinho E bora lá, tô esperando aqui uma pessoa Eita que veio Agora vai pessoal Agora tem que... Nossa senhora Eita que... é assim né Nossa, que amante Olha que brilho Pera aí, pessoal, rapaziada Pronto Eu acho que é melhor que eu né, rapaziada Eu acho que é isso que eu tenho um sonor de torre, então não Luz Olha, olha O negócio do cachorro é você saber as cartas que o povo tem Olha, o cachorro é de bárbaro Uh, 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 uh Para aí Não tem que curtir, puta merda Puta merda Olha que fudeu muito rapaziada, será que eu perco isso aqui, deixa o seu like Olha mineiro aqui, só vai, só vai, mineiro soa essa torre, mineiro soa muito essa torre Olha só, esse caba aí, sei não, esse paolo aí, que paolo, né, quem sabe aí não Vou gostar desse dragão, esse dragão aqui não fui lá pra atacar o... Fiz um dragão, fiz um dragão, fiz um dragão, fiz um dragão, só vai, só vai, só vai, só vai Meu Deus do céu, vai com a flecha e taca a flecha, né, isso ó, não Caramba, eu tenho que fazer o cubo de bábaro Vou arrumar aqui, será que o barbúrio vai até buscar? Aí vai, entra, essa valquíria aí, essa valera chata, que sonho, rapazes, troncos, vai ver também aí, ó, só um aí, vem aqui ó Agora vai, agora leva a turno Vou ver isso aqui, parece que esse aqui ó, vai ficar o droco do barbúrio aí, por todos os cantos E pessoal, se você tá atrasando um pouquinho, ó, pra ter gravado o vídeo Prevido descender a torre do que descender a... a fé que eu quero secar, né Ah, acho que eu perdi, mas aí queria que eu perdi esse aqui, porque tipo, ficou difícil, tava muito bem difícil Às vezes aí, por tudo pandêmico, ficou bem difícil mesmo Mas olha, só mostra que esse aqui ficou muito bom, não porque eu não gostei até depois de cair Mas enfim, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo Tchau